Não, eu passei pelas coisas assim, eu achei que são coisas assim, que tudo pode ser pecado, tudo pode ser crime, depende do olhar de quem está cobrando. Lendo, né? Exatamente, entendi o que você está falando. Entendeu? Então, por exemplo, eu falava assim, aí eu amo o Cauã, o Cauã chega, aí o Cauã se me dá um beijo, ou me dá um abraço mais apertado, pode ser que alguém diga assim, o seu Cauã está assediando a Suzana, só que no caso, quem assedia o Cauã sou eu, ele me assedia também, mas eu tinha medo de eu entrar nessa... Entendi, e perder essa... Mas vocês se dão bem há muito tempo, vocês fizeram uma novela que foi do João Emanuel. É, mas a gente fazia o que eu morava na... Eu conheci ele e comecei a brincar, porque ele brinca, ele é que nem o Zé Wilker, ele brinca, ele fala de bobagem, ele brinca, a gente... E vai gravar, a gente é sério, a gente grava bem. E tem uma coisa, você falou uma coisa, Zé Wilker, né? Pra quem não conhece, gente, Zé Wilker era um ator sensacional, sensacional. E você brinca que o Wilker sempre foi tão seu amigo que vocês fizeram tudo, só não treparam. Foi. Foi. Foi, a verdade, foi o meu melhor marido. Quando eu digo isso, foi o meu melhor marido? Foi o meu marido que mais durou, porque ele até morreu. Primeiro, tinha uma coisa que eu achava bobagem de contar, mas eu achava... Que preocupação que esse homem tinha. Mostrando essa preocupação, mostrava o amor que ele tinha por mim. Eu faço anos no dia 23 de agosto. Às 8 da manhã, tinha um táxi levando um vaso de flores pra mim no dia do meu aniversário. Sempre. Sempre. Durante toda a minha vida. Que coisa. Que preocupação esse homem tinha. Que delicadeza. Que delicadeza. Que gentileza, né? Porque, meu Deus do céu, tinha várias pessoas, mas ele era o primeiro, eu sabia que chegava. Você já sabia que 8 horas eram só as flores do Wilker. E o trabalho com ele também, a gente se deu muito bem, desestruturava às vezes. Eu fazia um teatro com ele, que uma vez tinha uma empada em cena que eu comia, e ele botou uma barata viva dentro da empada e fechou a empada. Eu não acredito. É, ele fazia coisas às vezes... Entendi. E ele estaria naquele livrinho da Globo... Hoje ele estava expulso. Hoje ele estava expulso. Mas eram coisas assim que ele poderiam até, tipo, desrespeitar e tudo. Mas eu vejo a essência da pessoa. Entendi. Entendi. Eu não sou de fazer com ele. Eram outros tempos. É, por exemplo, o seu Ari. O Ari Fontoura é um dos meus melhores amigos. O Ari é sério. O Ari sabe fazer. O Ari é um grande ator. O Ari, você falou uma coisa, né? O Ari fez 90 anos. Pois, olha que absurdo. Nossa ideia, fez 90 anos. E ele se reinventou na pandemia. Ele deve ter ligado pra você, que você também está se reinventando nisso aqui. Não, não. Eu vou adorar ter o Ari Fontoura aqui, com certeza. Vou adorar. Posso falar pra ele, se ele se chamar, ele pode vir? Pode, por favor. Porque eu achei... O Ari sempre foi um grande ator. Se você for ver, é uma carreira de consistência. Ele sempre teve nas novelas, como você. Tem uma consistência que as pessoas não notam. Não. Ele está sempre ali. Tem uma consistência que as pessoas não notam.